Não contaram, só depois que a gente já assinasse essa divisão com a metragem maior, porque outro detalhe, professor, é que a área inscrita no ID municipal, bonitinho, está tudo em nome de todo mundo. Eles cuidam da SPU e nós somos o espólio do meu pessoal, do avô e do pai do meu pessoal, é o titular da prefeitura. Só tem 72 mil metros quando um alodial é de 80, mas enfim, aí no fim a prefeitura, aí eu peguei e apertei o engenheiro e falei, olha, como é que você achou esses pontos aí no final? Aí o que ele está sustentando? O espigão do morro e também esses sete que batem com esses 780, assim, simglórios da nossa transcrição. E depois ele faz, eu juntei alguma coisa na prefeitura, ela sempre mencionando o nosso nome e tal, e a inconsistência da prefeitura é o seguinte, só para fechar, dessas três transcrições que eles utilizam, uma de 1950, é idêntica, é mãe da 1952 com alguma ratificação, ela menciona essa de 53 MNO, ou seja, até um certo ponto ela bate direitinho, e depois tem essa de 1954, essa sim, o engenheiro, ele fez um trabalho que ele foi uma por uma. Ele pegou essa de 1954 e falou, não, tudo bem, essa é de 130 e poucos mil, essa ela tem até os vértices, está tranquilo, a gente pode detectar, só que ela está do outro, não tem nada a ver com o nosso, está lá do outro lado. Está lá do outro lado. E por fim, como é que a prefeitura, ela se gaba da posse? Porque ela fala que chegou em 2016, ela acabou, como não regularizava, não ia nem para frente, nem para trás, a ACP dela, ela não conseguiu, os caras estavam defendendo IPTU. Esse grupo, esse MNO, que eles fizeram uma dação em pagamento toda, está torta, porque, inclusive, eles mencionam no sucapião que uma das famílias não chegou a utilizar o grupo, que não chegou a assinar essa dação em pagamento, a dívida administrativamente, mas eles estão se gabando daquilo, e tem um memorial descritivo lá também, da área lá, que teoricamente seria ali debaixo deles, ou a área deles, sem peça em cabeça, o engenheiro já criticou, já viu que não tem fundamento, falou para ficar tranquilo, que ali não tem peda em cabeça. Já se analisou, né? Se analisou. E por fim, professor, eles, ali no doco, na dação, eles estão reconhecendo, em 2016, é depois até do decreto que eles foram correr, decretaram, depois foram correr atrás para a ISOP, para fechar é o seguinte, ali atesta que eles estão recebendo a posse naquela oportunidade, eles recebem na dação desse grupo. Então, ou seja, eles não têm os 10 anos de posse ainda. E agora, eu quero saber, tecnicamente, como é que a gente pode equilibrar. O engenheiro já passou isso para nós, agora, colocar uma na balancinha para viabilizar o risco para os caras, para os nossos clientes. Doutor, me fala uma coisa, hoje a situação na matrícula do imóvel, ainda é transcrição? Ou já virou matrícula? Acabou? Matrícula do imóvel. Botou? Ainda, isso, não, está nessa transcrição, que eu mencionei aí, essa, 1959. É o documento mais novo que nós temos, ele é posterior a todas as transcrições que eles estão se embasando. Entendi. Então, a documentação carturária, registral, parou na transcrição de 1959. Com certeza, doutor. E quem aparece como proprietário do domínio, titular de domínio lá? Esse patriarca, esse patriarca, é, patriarca, ele tem, é, é um patriarca, e hoje, depois, foi feita a sucessão dele, inclusive, em dois, que é um inventário, uma partilha homologada na décima vara do central, São Paulo. Já está em nome desses, do filho W e do filho Y, né? Não, não, não está em nome, não, desculpa, foi transmitido assim, judicialmente. Tá. Aí que entrou no ponto, 50% para um, 50% para outro. E esse uso de capelo, doutor, como está o pé dele? Dessa gleba. Dessa gleba. Nesse terreno, né? Ele está para ser recebido. Ele está para ser recebido, porque o juiz está pedindo documentos desde 2022. Já está dois anos, emenda, emenda, o juiz rigoroso, a, esse processo da, dos primos, da, da, indenização, razão desse decreto de 2020, que é do acesso ao parque, é, já foi designado, já foi redistribuído, reconhecida, competência óbvia da justiça federal, ele está na estadual, eu estou só com o botãozinho para apertar, o botão da bomba, porque eu já falei para os meus clientes, agora a gente quer saber se tem uma solidez nessas plantas, porque é um valor da causa, os caras não estão afim de, né, passar o risco para eles, porque a intervenção oficial acaba, mesmo que a gente for discutir só as divisas, né, professor, é sempre uma caixinha de surpresa, né? É, ainda mais essa questão de imóveis antigos, a gente não sabe, não dá para confiar muito, né? E não tem nada lá, o dela, o nosso, não tem cerca, não tem nada, é um pouco. Agora, a posse continua sendo nossa, né, doutor? Aí que está a questão, o que é a posse, né? Entendi. Porque, não tem, a nossa, principalmente, o que tem de muro ali, é só esse galpão ali, tem a esquina, nem a parte deles não é totalmente murada. Passa a rua, é aquela parte que fica na encosta do morro, com vista para o mar, que passa cá, os caras já asfaltaram, a parte da marinha, ali, né, que tem a faixa da marinha, né? O que nós temos de posse, eu acho que é aí que é onde eu preciso mais, precisaria mais da ajuda do professor, para a gente quantificar como é que essa posse é nossa, seja pela lei brasileira, porque o nosso grupo, esse dado, só tem uma divergência, duas divergenciazinhas. em vez de ser transmitido, é só 50, sendo que, atualmente, a gente pode ter essa divisão de 89, nem pode aparecer, porque ela é sobre 120 mil metros, que, aliás, foi reconhecido pela SBU. Várias vezes, a SBU está enrolando para traçar a LPM e está enrolando para ver o afuramento. A LPM, nós conseguimos, já, inclusive, sobre a planta, mas, antigamente, a gente tinha de 120, não 140, né? Esse está no âmbito desses pregos, né? A municipalidade, por sua vez, está no âmbito do nosso espólio, né? Também está no âmbito do espólio, né? Eles não estão pagando IPTU, parcelaram agora um que tinha sido enjuizado para o de 2015, era o último. E resto, de lá para cá, estão devendo bastante IPTU lá. Também tem esse problema. Também tem esse problema. Então, hoje, nós temos uma situação. Os primos chegaram a se defender, fazer cobrança, despejo, lá dos inquilinos, aquela história.